Quatro horas agora, mais quatorze minutos. E na rádio o que mais informa é hora de informação, hein? Parece que a chuva causou estragos aqui na vizinha cidade de Caloel. O Berimbau está lá no plantão de polícia e está monitorando tudo. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde pra você. Olha, recebemos aqui as informações da Guaratá. Inclusive falei por telefone com o prefeito Washington Luiz do município de Caloré. A chuva torrencial que caiu em Caloré nesta segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019, assustou moradores. Um grande volume de chuva atingiu principalmente o perímetro urbano. Mas também há informações de danos provocados na zona rural. Preocupação do prefeito Washington Luiz. O prefeito foi surpreendido com a notícia da chuva porque ele foi a Pucarana, estava numa reunião no Núcleo Regional de Educação, no Núcleo Regional de Educação e também depois numa reunião no Hospital da Providência, para onde são encaminhadas as pessoas do município de Caloré. E ele recebeu por telefone essas informações. Nossa reportagem já recebeu aqui vídeos, imagens, fotos do temporal que provocou, do temporal que provocou esses estragos em Caloré. Até a informação que eu recebi aqui, a Casa da Cultura, por exemplo, caiu muro, telhados que foram jogados em cima da rede elétrica, locais que ficaram ruas inteiras, que ficaram alagadas, imagens impressionantes do município de Caloré. Lá mesmo de Apucarana, assim que recebeu a notícia, o prefeito já tomou as devidas providências, já pediu à Defesa Civil que faça um levantamento, já fez contato também com o governo do Estado e também já pediu para a sua equipe providenciar lonas, porque tivemos casas que foram destelhadas, tiveram parte do telhado arrancada. Então, a informação aqui é que além do temporal, da chuva forte, da chuva torrencial, também ventou muito forte em Caloré, agora na tarde desta segunda-feira, dia 18 de fevereiro. A gente ainda continua buscando mais informações. Nova Era, Vale do Ivaí, a rádio que informa tudo na região. A... 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 Se inscreva no canal.